O domingo também foi marcado pela competição nas águas. Terminou hoje a vigésima regata da Barra da Sucatinga, pra do município de Beberibe, litoral leste do estado. Em três dias de disputa, 56 embarcações ganharam as ondas para conquistar a premiação de seis mil reais. Céu claro, ventos fortes, águas cristalinas que convidam para um bom banho de mar. Típico domingo de praia, mas a Barra da Sucatinga no município de Beberibe, litoral leste do estado, tinha um atrativo a mais para reunir tantas pessoas. Era o último dia da vigésima regata de jangadas, que começou na sexta-feira passada. Durante os três dias de evento, aproximadamente 15 mil pessoas visitaram a praia para conferir a programação. Um dos organizadores revela que a regata deste ano trouxe vantagens para a comunidade. A gente conseguiu, através do apoio dos parceiros desse evento, fazer com que pudéssemos oportunizar a realização da festa na praia. Antes, nas edições anteriores, a festa era realizada em clube. Além de incentivar a interação entre os pescadores, a regata é também um instrumento para impulsionar o turismo na região litorânea, principalmente durante a alta estação. Você vê a quantidade de pessoas que temos hoje aqui na Barra da Sucatinga. Nesse período de alta estação, essa já é a terceira regata realizada aqui no município de Beberibe. Tivemos, em início de dezembro, a regata de Parajuru, agora mesmo, no início do ano, de Prainha do Canto Verde. E agora, eu acho, fechando esse ciclo com chave de ouro aqui, com a regata da Barra da Sucatinga, que acabou se tornando uma das mais tradicionais e a maior regata de jangadas aqui da região. A regata recebe 56 embarcações de várias praias do litoral leste do estado. Ao todo, cerca de 260 pescadores competem por uma premiação total de 6 mil reais. Mas tanto para organizadores quanto para participantes, não é o prêmio o mais importante. A gente gosta da aventura, né? Obrigado. Obrigado.